Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 O sonho de quase toda mulher é ser mãe, não é mesmo? E para que elas têm dificuldades? Foi recém-inaugurado, aqui na capital, o Centro de Reprodução Humana Assistida Fertility, que possibilita um dos tratamentos mais modernos Veja como foi esse prestigiado evento Uma noite agradável com convidados ilustres Marcou a inauguração do Fertility Campo Grande O Centro de Reprodução Humana Assistida de Alta Complexidade Campo Grande sempre me atraiu por duas coisas Primeiro pelo pessoal, que é uma cidade que eu sempre visitei Tenho muitos amigos, muitas pessoas passaram por aqui E me deram muito prazer de convivência Segundo pela pujança da cidade, sem dúvida nenhuma Uma cidade que há cinco anos atrás É reconhecível o que a gente vê hoje Então um polo comercial muito bom E também um polo científico O Estado do Mato Grosso do Sul começa agora A se destacar em algumas áreas, nas universidades E nossa intenção não só de fazer o serviço assistencial aos casais Mas trazer a parte científica para Campo Grande Com amplas instalações e as tecnologias mais modernas do mercado Utilizadas no mundo inteiro O Fertility nasceu para ajudar os casais a realizar o sonho de gerar filhos Estou muito feliz porque nasceu o Centro de Fertilização Humana Assistida de Campo Grande Com isso, digamos assim, vai desafogar essa angústia que nós médicos temos Frente ao casal infértil, sem saber que destino dá esse casal Hoje nós temos toda uma estrutura, temos um respaldo Tanto técnico como de pessoal, de estrutura física Então ficou muito mais fácil para nós trabalharmos sem estresse Trabalharmos com segurança e oferecer o melhor resultado para o casal Que busca a realização do sonho de ter um filho A espécie humana, apesar de nós estarmos com uma super população A espécie humana não é a espécie mais fértil do planeta Um homem e uma mulher sem nenhum problema em termos de fertilidade Tendo em média três relações por semana A chance mês de engravidar não ultrapassa 20%, digamos assim Então um casal que tem uma vida sexual ativa Sem nenhum contraceptivo, nenhum método para evitar filhos Espera-se que no final de um ano cheguem grávidos Que esse casal encontra grávidos E se não acontecer isso, se não apresentar gravidez Com certeza tem problema na fertilidade A minha primeira esperança que eu dou a elas é que Quando se tem um sonho, não se deve abandonar esse sonho Os obstáculos, eles devem servir de incentivo De elevar e de impulsionar essas pessoas a procurarem uma solução Na vida nada é fácil Venha conhecer o que nós podemos oferecer O que a gente pode ajudar vocês nisso aí Ou esclarecer, estamos aqui, esperando por vocês Os números do fertility o colocam como uma referência nacional e internacional Em 15 anos, mais de 1.500 bebês foram gerados Mais de 1.500 sonhos realizados Nós nesses 15 anos nunca tivemos vontade De nos expor fora do nosso território E com a Sueli nós tivemos essa segurança Ela nos transmitiu essa segurança Então ela e o Edson resolveram montar E montaram e hoje é uma realidade E vai ser um sucesso com certeza A reprodução humana é uma área nova da medicina E de fundamental importância na vida da sociedade Sem dúvida, quer dizer, não tem sentido Se sair de uma cidade tão grande como essa Tão forte como essa e ir para outra capital São Paulo, Rio ou qualquer outro canto Então, não só o nível social, o nível cultural da cidade Permite tudo isso, mas como eu disse O nível científico, que eu acho que isso é o mais importante Eu vejo com muita alegria a ousadia da doutora Sueli Que em parceria com o doutor Edson Acabam de inaugurar aqui a Fertility Para poder ser um canal muito importante De realização dos sonhos da procriação dos seres humanos Há também uma negociação de uma parceria Entre o Fertility e a Prefeitura Para proporcionar tratamentos de fertilidade Para as pessoas menos favorecidas Eu penso que as pessoas mais carentes Também têm o direito de ter a mesma alegria Daquele que pode pagar E eu estarei discutindo com eles Mecanismos para a gente poder selecionar pacientes E encaminhar aqui para poder ter a dádiva, a glória De receber através da ciência O toque divino de ter um filho ou uma filha Vários pais que obtiveram sucesso no tratamento do Centro De Reprodução Humana Assistida Fertility Também prestigiaram a inauguração Na opinião dos convidados A chegada do Fertility Marca uma nova fase para a medicina em nosso estado A doutora Sueli e o doutor Edson Estão de parabéns As instalações maravilhosas Uma tecnologia de última geração Vindo aqui para Campo Grande Campo Grande deu um upgrade agora Em matéria de reprodução assistida Após a abertura aqui da Fertility Achei ótimo Inclusive eu tenho conhecimento da clínica lá em São Paulo Do centro de fertilização lá em São Paulo Então é uma coisa assim realmente de primeiro mundo E a gente é, vamos dizer Nós não somos, eu não sou do ramo Mas entendo muito justamente pela proximidade Pelo parentesco que eu tenho com o doutor Edson Borges Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música 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 Música